Olá pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Nessa videoaula eu vou estar falando sobre os keyframes, a linha do tempo que é onde podemos estar animando os nossos objetos, os nossos projetos Vamos começar então pessoal, explicando como é que funciona a linha do tempo, os keyframes Essa linha que vocês veem aqui embaixo com 0, 10, 20, 30, 40, até 90, são a linha do tempo E elas são marcadas em frames, mas podemos também estar editando para que possamos colocá-los em segundos ou SMPTE, que é uma outra unidade também Vamos deixar como frames, porque é o padrão default de muitas videoaulas e de muitos projetos que vocês possam estar encontrando pela internet Esse ícone que vocês veem aqui em verde é a agulha, que é onde vamos estar movimentando o objeto ou personagem na cena e está marcando os keyframes que vamos estar assinalando nesse ícone aqui que está desativado, que eu já vou ativar que vai ser dada a marcação da posição do objeto que vai ser animado Vamos criar então o cubo Eu vou diminuir um pouquinho para ficar um pouco melhor na cena E vou arrastar um pouco para trás Como vocês podem ver, essa linha aqui que eu já expliquei nos anteriores é a linha de marco 0, pode dizer assim que chama-se Para cá é negativo, para cá é positivo Vocês podem ver aqui, menos 300, menos 200, 100 E vai aumentando positivamente para cá Então, como estamos recuando Vamos colocar uma posição, um número um pouco Certinha aqui, sem ser muito quebrado Vamos colocar, como está menos 522 Vamos colocar menos 520 Ok E vamos estar marcando a posição inicial dele Ou seja, marcar o keyframe Que é esse ícone com a chave aqui Que é o Record Active Objects Onde vamos marcar a posição da gravação Que pode ser também ser a escala, a rotação Como iremos ver mais adiante Clicando aqui, vamos perceber que aparece um ícone Ou um quadradinho, pequenininho aqui embaixo da agulha Está indicando que a posição menos 520 Foi marcada do eixo X Que é esse eixo vermelho aqui Vamos fazer então, esse cubo andar Dessa posição até aqui Nos 90 frames Lembrando que A cada 30 frames Equivale a 1 segundo Ok Então aqui temos 90 frames 3 segundos Feito isso, pessoal Vamos arrastar a agulha Para a posição 30 Vamos dividir por 3, tá E na posição 30 Vamos estar Puxando um pouco o cubo para cá Para a posição Para onde vamos querer crescer o movimento Vamos botar aqui E clicar Na chavezinha do keyframe Aparece Quadradinho aqui embaixo Ok Vamos fazer novamente o procedimento Lembrando que sempre se movimenta primeiro Na linha do tempo Depois o objeto Ok Vamos colocar agora na posição 60 Arrastando um pouquinho mais o cubo E colocando a gravação Nunca esqueçam de marcar isso aqui Se não marcar Ele vai passar reto E não vai funcionar A animação do jeito que vocês vão querer Feito os 60 Agora vamos passar para 90 E vamos arrastar novamente O cubo Para a outra posição aqui Pronto Feito isso pessoal Temos as 4 gravações Do keyframes O 0, 30, 60 e 90 Vamos clicar no play E vamos ver o que vai acontecer Olha que legal Ele vai estar Caminhando Pela linha Pela linha Pelo eixo X Ok E dando Todas as marcações aqui embaixo Vocês podem ver que aumenta aqui 10, 20, 30 Consecutivamente também A metragem aqui Do negativo vai passando para o positivo Certo Feito isso pessoal Vamos fazer agora Algumas incrementações Nisso tudo Entre o 0 e 30 Podemos estar Dizendo o seguinte Queremos que na posição 15 Ele em vez de reto Ele suba Então vamos subir um pouco o cubo E Clicar em mais um keyframe Pronto Vamos perceber o que aconteceu agora Ele sobe E segue a linha reta Sobe E segue a linha Certo Então Ele está Com essa posição no eixo No eixo Y Tá Ele vai Dar uma subida Tá ok Vamos supor Igual que No eixo X Aqui na posição Do 41 E 1 Ele dê uma descida Puxa um pouquinho o cubo Para baixo E clica no keyframe Dando play Dando play Vamos ver Vamos ver que ele sobe Desce E dá sequência Em linha reta Certo Bom Já vimos linha reta Já vimos para cima Para baixo Agora vamos ver Lateral Certo Na posição Na posição Número 68 Pode ser em qualquer lugar Eu estou colocando aqui 68 Que ele puxe um pouco Para a direita Certo E vou clicar No keyframe Vamos ver Clicando play Novamente Sobe Desce Direita E linha reta Como vocês podem perceber Ele tem uma aumentação Muito rápida Nesse eixo aqui Porque A distância aqui É bem menor Do que essa daqui Então ele tem que percorrer Mais rápido Para poder estar dando sequência Certo Vamos também agora Fazer o seguinte Aqui Na posição 70 81 Vai 81 Vamos querer que ele faça Uma rotação Certo Vamos clicar aqui No eixo Na opção de rotate E vamos fazer Com que ele gire 50 graus Tá Vamos colocar 50 graus Pode digitar Fica mais fácil E vamos estar Marcando No keyframe Pronto Marcado Vamos dar o play Vamos ver que ele está subindo Descendo Direita E a rotação pequena Aqui Certo Aqui Dá uma rodada Aqui E podemos também fazer Com escala E com cores Ou seja Uma infinidade Muito grande De opções Que a gente possa Estar fazendo Com a animação De um objeto Vou estar Na próxima Mostrando Uma animação Um pouquinho Mais É complexa Tá Em termos Mas é bem simples Também Mais completa Vamos dizer assim De como podemos estar Animando Melhor Com textura Que Essa viola aqui É mais São os fundamentos Básicos Do básicos De como se faz A animação E você mexer Com os keyframes E com a linha do tempo Tá ok É uma coisa bem simples Que vocês podem estar Utilizando Para Movimentar o seu objeto Contornar Algum obstáculo Que possa estar No seu projeto Fazer uma rotação Enfim Inúmeras possibilidades Que vocês possam Estar Fazendo com isso É bem legal É uma coisa bem simples Bem fácil De se entender Se tiver Alguma de vocês Perguntem Tá ok Estou à disposição E vamos à sequência Então até a próxima aula Pessoal